Hoje vocês vão participar da minha aula de yoga online. Agora, como a gente está nesse momento diferente das nossas vidas e tendo que adaptar e se adequar as novas regras e a nova realidade, a casa tudo de bom está fechada com os serviços que não são essenciais, na verdade esse negócio de essencial é meio, né, é discutível, mas enfim, as nossas aulas em grupo, lógico, estão suspensas e as nossas aulas de yoga também, para as pessoas receberem yoga e continuarem fazendo, a yoga a gente sabe que não é só a prática de exercício físico, mas sim, ela é um excelente, é uma excelente ferramenta para nos movimentar, para flexibilidade, para equilíbrio, para tonificação muscular e para a nossa, nosso eixo, né, de estrutura psíquica também. Então, físico e mental entra agora na, entra na yoga, né. Então, a gente lançou, na casa de bom, as aulas online com a professora Sibeli e hoje a gente vai fazer aulas juntos. Então, se você estiver em casa, tira o sapato, põe uma roupa confortável, rápida, agora. Aliás, você deve estar com roupa confortável agora, né, lógico. E aí, já senta no chão e faz um pouquinho da aula com a gente. Na verdade, vai ser uma demonstração da aula, hoje é só um pouquinho, lógico, para estar aqui no programa, mas vocês podem adquirir essas aulas. Oi, Sibeli! Olá! Tudo bom? A Elisa lá na casa, tudo de bom, e eu estou aqui, na minha casa, para variar. Nessa pandemia. Então, as aulas, elas são feitas, são duas vezes por semana, e é assim, pelo Zoom, ao vivo. Então, eu, porque a professora, ela está tendo contato com você, está conversando com você, e aí, uma aula pode ser de um jeito, a outra de outro, é diferente. Eu sei que nesse mundo online, hoje, as pessoas falam, mas eu posso comprar um curso online pela internet, por YouTube, eu assisti umas aulas, mas, gente, não tem o acompanhamento da professora te olhando, dela te corrigindo, você olhando a movimentação. E, às vezes, você pode chegar para ela, as aulas, como são poucas pessoas que podem ficar aqui, as aulas, elas são feitas quase que individuais, né? No máximo, acho que são três pessoas por turma, aqui pelo Zoom, para poder conversar com ela. E, às vezes, você fala, ah, hoje eu quero mais flexibilidade, Sibeli, ou hoje eu quero mais força, ou hoje eu quero mais equilíbrio, hoje eu só quero meditação, enfim. E vocês vão conversando com ela. Não é isso, Sibeli? Isso, a aula totalmente personalizada, vamos trabalhar com o Matheus aqui, que trabalha permanência nas posturas. São 84 posturas fáceis, e a gente trabalha permanência. Então, a gente vai dar uma introduçãozinha para vocês conhecerem melhor. Então, vamos lá, já deu aí para você afastar os móveis de casa e sentar no chão para fazer com a gente. Vamos lá, Sibeli. Então, vamos sentar com as pernas puxadas, calcanhares apoiados, os joelhos e os calcanhares, relaxa os braços, fecha os olhos. Respira profundamente, esqueça seus problemas, suas preocupações. Sinto o ar que entra e sai os pulmões. Inspira e respira pelo nariz. Vamos começar soltando a coluna, girando o tronco, inspira lá atrás, e expira na frente. Inspira, expira no centro. Inspira, expira no centro. Inspira, expira no centro. Mãos nos ombros. Vamos inspirar do lado direito, expira no esquerdo. Solta bem a coluna. Ajoia. Vamos esticar as pernas. Essa postura faz uma postura de torsão. Então, é muito importante a gente passar do lado esquerdo primeiro, pela própria fisiologia do corpo, a gente faz essa massagem no intestino. O lado esquerdo primeiro. Passa para o lado esquerdo. Passa para o lado de lá, o pé direito bem a ponta. Passa para cima. O braço, o cotovelo em cubos também. Mão esquerda, a mão em batalha. Ajoia no centro, o ombro, o ombro mais bem. Volta. E vamos trocar as pernas. Solta para a direita. Passa para o lado de lá. O outro pé esquerdo em cubos. O pé esquerdo é a ponta. E assim? Olha para cima do ombro direito. Volta devagar. Estica as pernas, apoia as pernas para trás. Vamos seguir. O quadro. Passamos com uma prancha invertida. Agora vamos dobrar aqui o direito novamente. Apoia bem o bumbum no chão. As mãos lápiais. Apoia de leite, o dedo se levantar. Não tem o tronco aqui. Firme. Sustenta o peso do tronco. Desce um pouquinho até a metade. Arrebita o bumbum lá para trás. Sente a cor da mão. Sente a cor das costas. Trabalhando. Passa as mãos para a frente. E agora desce. A testa em direção ao chão. Sente alongando toda a musculatura das costas. E sobe devagar, desenrolando a musculatura das costas. A última cabeça. Pontinha dos dedos nas laterais. Inspira. Sobe o braço. Vem caminhando despagar. Cuidado para não levantar o bumbum. Se conseguir dobrar o cotovelo, dorme o cotovelo. Sente alongando toda a sua lateral do tronco. Tronco. Abre bem o peito. Tronco bem lateral. Alore. Inspira. Volta. Respira. Desce o braço. Tomado. Inspira. Sobe o braço. Desce o braço. Desce o braço. Desce o braço. Sente alongando. Vamos lá pela tronco. Vem apoiado no chão. Veio para a perna. Inspira. Sobe. Exce o braço. Os dedos apoiados em frente dos joelhos. Suave o braço primeiro. Inspira. Inspira. Sobe o braço. Inspira. Sobe o braço. braço. Exde. Exe o braço. Exe o braço. Exe o braço. Exe. A inspiração, vamos levar até os dois joelhos, na excitação, não há uma excitação. Tenta não encostar a perna no chão, mas tenta ficar no meio. Inspira, fecha. Inspira. A expiração. Desmantar, pode desmantar. E abraça as pernas para compensar o esforço para você ficar na mão. Faz bem os joelhos em direção ao peito. Vamos acompanhar direito na esquerda. E puxa. Puxa o joelho em direção ao peito. Pode dobrar o joelho. Nossa, estou tão enferrujada, meu Deus. Essa postura ajuda a gente a fazer o óculos aqui. Agora troca. Vamos acompanhar na outra. Puxa. Puxa os joelhos e puxa. Puxa... Puxa. Cabeça encostada no chão. Puxa. 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 E vamos explicar de joelhos. os dedos sentados em cima dos pés, o círculo do bum, bem apoiado ao treinar, isso, entrelaça os dedos e abre bem o dedo, fecha os olhos, respire profundamente, devagar, vai voltando para o centro do seu corpo, do espaço para o seu corpo, começa a mexer as pernas, as mãos, pode se exprimir, sabe? Obrigada, obrigada, Si! Gente, hoje foi um mix de um pouquinho da aula, como eu estava enferrujada, como eu estava pesquisando, que delícia a gente fazer juntos, como é importante essa troca nesse momento que a gente está, cada um na sua casa, essas aulas de yoga com a Sibeli é justamente para quem nunca fez yoga, então você pode fazer da sua casa, com a roupa que você quiser, do jeito que você quiser, é só se juntar a nós, trazer a saúde para dentro de você, alongar, expandir, a gente está muito travada dentro de casa, por mais que as pessoas estejam saindo, a nossa vida não está na atividade normal, então a yoga, além de nos centrar, ela vai alongar, vai flexibilizar, vai te dar estrutura corporal, enfim, uma delícia, para mim hoje foi muito bom, foi muita contribuição, muito obrigada, Si! E olha, gente, é o seguinte, quem quiser participar das aulas duas vezes por semana, R$149,00 por mês, e são as aulas presenciais online, né? Mas assim, junto com a Sibeli mesmo, ao vivo, então no horário que você puder fazer, é só entrar em contato com a gente, manda um direct pelo Instagram, ou manda no telefone que está aqui, que é o WhatsApp da casa, você combina tudo com a Carlinha, e é isso, tá bom? Muito obrigada, gente! Gratidão! Namastê! Tudo de bom! Muito obrigado! E aí Obrigado.